O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta quarta-feira um projeto de lei que concede US$ 61 bilhões em ajuda militar à Ucrânia e anunciou que as novas armas começaram a chegar às trincheiras do país nas próximas horas. A Ucrânia é o destino principal em um pacote de US$ 95 bilhões aprovado pelo Congresso, que também inclui ajuda militar para Israel e Taiwan e força a matriz chinesa do TikTok a vender o aplicativo ou enfrentar um veto no país. É um apoio vital aos parceiros dos Estados Unidos para que eles possam se defender contra ameaças à sua soberania e às vidas e liberdades de seus cidadãos, disse o presidente a jornalistas após assinar o projeto de lei na Casa Branca. Biden vinha pedindo ao Congresso há meses que aprovasse o novo pacote de ajuda externa, mas a maioria republicana na Câmara dos Representantes o havia bloqueado até agora por causa da oposição da ala linhadura do partido ao financiamento contínuo para os ucranianos, posição apoiada pelo ex-presidente Donald Trump. Os Estados Unidos têm vários estoques militares de armas prontos para serem entregues à Ucrânia em países europeus membros da OTAN, como Polônia e Alemanha, que estão próximos da guerra. O envio de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia tem sido coordenado desde o início da guerra, em 2022, a partir das instalações do Pentágono na Alemanha.